Diz aí galera, hoje trazendo para vocês mais um CD player da Pioneer, esse aqui é o PDR-W839. Galera, originalmente ele saiu aqui com uma gaveta para 3 CD, você coloca 3 CDs aqui, e desse lado direito ele saiu com um gravador de CD na época. Olha, esses aparelhos que tem gravadores, eu já peguei inúmeros aqui, mas nunca acertei de pegar um que o gravador está funcionando. A parte de CD, muito novo, muito novinho mesmo, funcionando 100%, vou mostrar para vocês depois, mas gravador, infelizmente, eu nunca consegui oferecer um aparelho com gravador 100%, beleza? Hoje eu deixei ele sem tampa, vou mostrar para vocês o tipo de gravador que é. Esses gravadores, parece aquele que vinha nos computadores antigos, que a gente colocava gravador de CD ali, no drive, é aquele tipo de gravador, mas infelizmente, a maioria que eu peguei até hoje aqui não funciona, beleza? Antes de mostrar o funcionamento dele, o áudio que está saindo agora não é dele, vou ligar desde o início, vou mostrar ele tocando os 3 CDs, ele trocando as mídias, né? Enfim, eu deixei de sentar para vocês verem que é bacana o trabalho que o mecanismo dele faz. Galera, quem não se inscreveu em nosso canal ainda, eu vou falar antes de testar o aparelho, galera, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, porque aqui, ó, só falamos dessa geração de equipamento. Aparelho dos anos 70, 80 e 90, como esse aqui. Show! Ó, na descrição vai ter o nosso contato, caso alguém queira comprá-lo, tá? Pessoa que assistiu o vídeo, tá? E tá vendo que o gravador não tá funcionando, se quiser pelo site a gente anuncia, mas somente nesses casos, tá? Tô colocando o valor dele lá, né? O valor dele à vista, se for pelo site aí aumenta um pouco, tá? Mas, ó, o valor bem bacana mesmo, mas bem bacana, metade do preço que ele valeria aí se, por acaso, estivesse gravando, né? Galera, ele tem um controle aqui, ó, um controle que dá play, avança, retrocede, tá? A maioria das funções tem aqui, né? Não todas, mas a maioria tem aqui, tá? Então, assim, é um controle, eu acredito que também não seja o original dele, tá? Mas tá funcionando bacana, a gente vai testá-lo aqui, depois, tá? Já testei ele aqui, trocando, ele, o único que ele não faz é ligar, ele não liga o aparelho e nem troca de CDs. Os CDs você vai ter que deixar ele ir trocando sozinho, né? Que quando termina o 1, pula para o 2 automático, pula para o 3 automático. Mas se for uma troca de música aqui, avançar, retroceder, beleza, o controle tá 100%, tá? Vamos lá, galera! Deixa eu ligar ele aqui, não, não vou ligar não, vou mostrar primeiro por dentro. Ó, aqui, ó, é onde tem a gaveta 3 CDs, não é cartucho não, tá, galera? É gaveta, tá? Você abre uma por uma aqui, ó. Aqui é o gravador, ó. Esse é o gravador que eu falei, ó, o aparelho tá muito novinho, ó. Esse é o gravador que vinha nos gravadores, né, dos aparelhos quando oferecia esse tipo de recurso. Mas, enfim, até hoje eu nunca peguei nenhum funcionário. Sempre a graveta lá da, a gaveta dos CDs, show de bola, né? Mas os gravadores, infelizmente. Mas, enfim, ó, pra quem quer um CD player, tá? Esse CD player, a parte do CD player tá muito novinho. Bacana? Então, vamos lá. Deixa eu passar pra CD no Receiver, pra gente já ver, já ligar ele. Então, vamos lá, ó. A hora que você liga ele, por exemplo, eu tava ouvindo o CD número 1. Quando você liga ele, ele começa a tocar o número 1. Se você desligou no 2, se você ligar ele começa a tocar o número 2, enfim. Ele começa de onde ele tava, onde ele parou. Beleza? Ó, vou ligar aqui, ó. Muito bonito mesmo, ó. Ele fica piscando, tá? Ó lá. Ele vai lá, já no CD 1 e já vai começar a tocar. Ele tá fazendo a leitura primeiro, ó. Primeiro o software faz a leitura e depois começa a tocar. Aqui, galera, ó. Como eu disse, ó. Como eu disse, ó, pelo controle aqui, ó. Bacana. Vamos trocar de música aqui, ó. Deixa eu ver qual que é aqui. Ó lá, música 2, ó. E, ó. Ele lê CD gravado também, tá? E uma curiosidade do CD gravado, galera. Quando o CD, você mesmo que fez a coletânea aí, aparece o nome das músicas aqui. No CD original, não aparece. Aparece só o número da faixa, né? No CD desgravado, aparece o nome. O último CD, da graveta 3, é um gravado. Vocês vão ver depois. Vou trocar mais umas faixas aqui, vamos lá. Ó, avança, como eu disse, né? O controle avança. Vamos dar um pause. Olha lá, pause. Vamos dar play. Aqui nos números aqui também, ó. Todos obedecem, tá? O número da faixa que você quer colocar. Só ele não obedece power. E nem troca de CDs, tá? Você quer, tá no CD 1, você quer ir pro CD 3, aí você vem aqui e aperta nele, tá? Quando ele tá tocando, como eu disse, se você deixar ele tocando, ele vai pulando sozinho o CD. Conforme vai terminando um, começa o outro. Bacana? Então vamos lá, ó. Aqui de 1 a 3 é pra você abrir a gaveta, tá? E aqui de 1 a 3 é pra você reproduzir. Ó, vou abrir. A 1 tá tocando, vou abrir a 2, ó. Ó, tem o paralelas aí, ó, no 2. Vamos fechar aqui, galera. Vamos apertar no 2 aqui agora. Primeiro ele faz reconhecimento aqui, ó. Ó. Já foi para lamas. CD 2, toque reed. Show? Aí o 1 veio pra cá, foi o 2 pra lá, ó. Quando você colocar o 3, vem o 2, o 3, vai pra lá. Vou trocar a câmera aqui, vai trocar as faixas aqui. Vamos lá, ó. Vamos lá. Mais uma. A, A, A. Show e bora, galera. Vamos agora pro CD 3. Vamos lá. Vou abrir aqui pra vocês verem. Ó, vou apertar o 3 aqui. Ó lá. Agora foi aquele lá. É um CD gravado, tá? Ó lá. Tá buscando CD 3. Top read. Olha lá, galera. Ah, xiripoca, tá vendo? Então, assim, esse CD gravado, aparece o nome das músicas. Não é MP3, tá? É o CD de áudio. Foi gravado no computador. Vamos lá. Ó, vamos trocar rápido aqui, ó. Vamos colocar apertando aqui, ó. Vamos apertar nas 5, ó. 5. Viu, galera? Vamos ver aqui. Como que tá lendo rápido. Vamos aqui, ó. 6. Ele tem esse número sinalzinho de 10 pra você colocar acima de 10, né, ó. Vou apertar aqui, ó. Fica o cursor lá, ó. Aí você... 1, 1, 11, ó. Coloquei na 11. Galera, ó. É isso aí, tá? Como eu disse, a parte de CD tá muito novinha, tá? Quem tiver interesse, o preço é muito convidativo, tá? Tô fazendo uma promoção aí só devido a essa gaveta aqui. Se você comprar e quiser mandar, né, alguém mexer na parte de gravador, tá? Então, tô oferecendo um CD player de 3 CDs. Uma gaveta de 3 CDs. Show, galera? Tá isso aí, ó. Vamos ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Quem tiver interesse, é só nos chamar, tá? Quem quiser que anuncia, tá? A gente anuncia. Porque eu já tô mostrando que ele não tá funcionando no gravador. Às vezes a gente anuncia no site, galera. A pessoa compra, chega lá, fala, pô, não tá gravando, vou devolver o aparelho. Então, tô fazendo uma coisa bem nas claras. Pra quem quer um CD player, show de bola. Show, galera! Ficamos por aqui. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. E até os próximos vídeos, galera. Ótimo abraço aí. Curtimos um pouquinho do PBRW839. Um show de CD player. PBRW839. te ver, dá vontade de morrer, eu tô enlouquecendo, tô perfeito pra esquecer, não sei nem me cuidar, pra onde você não tá, é uma pena que você não consegue entender, é um tempo louco de te amar, e se aparece um vagabundo, é que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu, e se eu sou pra ser mulher, é que a vida é ela, é que o amor dela se vê, e se aparece um vagabundo, é que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu, e se eu sou pra ser mulher, é que a vida é ela, é que o amor dela se vê, e se aparece um vagabundo, é que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu, e se eu sou pra ser mulher, é que a vida é que a vida é ela, é que o amor dela se vê, e se aparece um vagabundo, é que o amor do mundo mora aqui no peito meu, e se eu sou pra ser mulher, é que a vida é ela, é que o amor que o amor se vê, e se eu sou pra ser mulher, é que o amor dela se vê, e se eu sou pra ser mulher, é que o amor